O que deve ocorrer? Você deve saber o que vai ocorrer na música teoricamente, mas você deve também desenvolver a tua intuição para perceber isso instintivamente. Então é bem difícil. Você achar uma escala numa música é bem legal, mas às vezes pode ser que você não ache, porque você não tem essa manha intuitiva de tocar de ouvido, digamos, por imitação. O que você faz? Você põe uma música lá, seja Djavan, Beatles, C.D.C, seja lá qual for o gênero, o estilo, a época, e você deve distinguir quais são os sons que combinam. Então isso é um lado. Lembra, a gente já fez uma live sobre isso. O que combina com aquilo? Em que tom está aquela música? Modulou para onde? Que acorde que está sendo tocado. Então isso já é cada vez mais complexo, com níveis cada vez mais altos, né? Vamos voltar à simplicidade. A escala de Dó maior. Dó, Mi, Sol, Si, né? Que eu estou transpondo para o sax alto, né? Então quando eu ponho esse formato ascendente, que eu fiz agora ele naturalmente outra vez, né? Ele está aqui certinho. Dó, Mi, Sol, Si, para quem sabe ler, né? Eu tenho que saber fazer isso saindo da primeira nota, da segunda, da terceira e da quarta, né? São quatro notas. Eu posso acrescentar mais uma se eu quiser. Posso colocar uma nona? Posso colocar... Como? Então a pergunta que vem sempre recorrente. Pô, professor, né? Eu não gosto que faz assim. Mas, é, professor, como é que eu sei qual notas eu vou pôr? Aí eu comparo sempre isso com a ideia de fazer um prato de comida. Pô, professor, será que eu ponho muito sal ou não ponho nessa salada? Vai do teu gosto. Vai do, né? Da tua saúde. Pô, eu gosto sem sal, então não ponha sal. Nossa, eu tenho um paladar viciado, vou encher de sal. Ah, eu vou pôr um pouco de gergelim. Ah, não vou pôr um pouco de gergelim. Sabe, mas como é que eu escolho? Pela experiência de saber qual o sabor aquilo ocasionou? Ah, ah... Ah...